Música Deise é técnica em enfermagem e trabalha no HU, o hospital universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Há pouco mais de um ano entrou em trabalho de parto e a filha Alice nasceu um pouquinho antes do esperado. Ela nasceu prematura de 34 semanas, os primeiros dias ela precisou de suplementação, então ela ficou no seio e mais suplemento, então fizemos uma amamentação mista e em seguida ela entrou em seio materno exclusivo até os seis meses e mama até hoje. Eu sei bastante sobre a importância do aleitamento, sobre a importância do melhor alimento que tem para o bebê e o próprio fato dela ser prematura eu sabia dessa importância, dela se desenvolver, dela crescer, como o leite materno era mais importante ainda para ela. O leite materno a gente percebe no dia a dia como as mães que conseguem amamentar as crianças se desenvolvem muito mais rápido e o vínculo entre mãe e bebê é muito nítido. Atualmente Alice já está com um ano e 15 dias de vida e Daisy está grávida novamente, pronta para amamentar o novo bebê. Gratidão, porque a mulher sentir que pode além de gerar, amamentar uma criança e nutrir essa criança exclusivamente até os seis meses, se torna até um tanto mágico, se tu for pensar. Tu consegue nutrir uma criança, fazer ela se desenvolver única e exclusivamente a partir do teu corpo. Para estimular o debate sobre a importância da amamentação para a saúde dos bebês e das mães, acontece neste mês em todo o país a campanha Agosto Dourado. Em Santa Catarina estão sendo realizadas várias ações reforçando os pontos positivos do aleitamento materno. Uma dessas iniciativas aconteceu no Hospital Universitário, onde foram realizadas palestras com o objetivo de fortalecer a amamentação através da educação e das redes de apoio. Hoje a gente não fala só da saúde do bebê, mas a saúde por toda a vida. Então, hoje em dia, a gente estuda cada vez mais os benefícios do aleitamento materno em relação à prevenção de doenças crônicas, ao desenvolvimento da inteligência. A gente sabe que os bebês que são amamentados, eles têm um QI mais elevado em relação à população que não foi amamentada. E também a gente vai falar dos benefícios para a mãe, prevenção de câncer de mama, de câncer de ovário. Então, os benefícios são para o bebê, para a mãe, para toda a família, inclusive no sentido financeiro. Essa criança vai ser menos doente, vai ser mais saudável e também de qualidade de vida por toda a sua vida. Isabel é enfermeira e coordena a Central de Incentivo ao Aleitamento Materno do HU. Ela reforçou que a maioria das pessoas já entende a importância da amamentação, mas algumas enfrentam dificuldades para conseguir amamentar. Muitas mulheres têm dificuldade mesmo e elas precisam de ajuda. O amamentar, ele precisa ser auxiliado, aprendido. Algumas mulheres conseguem amamentar seus bebês de maneira automática, podemos dizer assim, mas outras podem ter algumas dificuldades. E aí é onde o sistema de saúde e toda a rede de apoio vão fazer a diferença para que ela consiga superar essas dificuldades e poder seguir adiante no aleitamento materno, que é recomendado até os seis meses de forma exclusiva e até os dois anos ou mais de forma complementar.